É rapaziada, o homem aqui é fã mesmo, hein? Olha aí! Eu queria mostrar um outro negócio aqui do outro lado. Olha o espaço que ele está construindo aqui, ó. Para fazer essa área, né? Para colocar os brinquedos. E olha aqui. Tem até uma réplica da McLaren. Essa aqui é uma réplica um por um. Foi feita por Ademar Cabral. É uma réplica perfeita, né? Com todos os detalhes. Ela não tem motor, né? E ele está construindo esse espaço aqui justamente para isso aí. Para colocar os pinballs, troféu, os outros brinquedos lá. Isso aí que eu digo que é fã, hein? Que bela coleção.